São 55.500 residências 0 a 5? É 45.491 residências O que totaliza 127.629 pessoas Hoje, elas pagam 75 reais Vamos imaginar, porque nós já também fizemos os cálculos Reajuste no dia 1º de janeiro Obrigatório, INPC Qual? INPC INPC, que vai dar quanto? Você já tem uma previsão, uma expectativa? Vou te dar Vou te dar, temos também Fica em torno de 2% A projeção Tá? A projeção A perda O que há águas hoje Pelos nossos estudos Lucram Os pobres 5 milhões mais ou menos Mês Da tarifa mínima Esses 5 milhões Reduz a conta dos ricos Vai baixar pra quanto? Com essa mudança Se você se anda a ser águas Tem uma arrecadação de 4,9 5 bilhões por mês Com essas alterações De pagar só pelo consumo Vai baixar pra quanto? A arrecadação da empresa Aí você tem que perguntar Eu não estou interessado com a empresa Mas então Por que eu estou perguntando a isso? Porque pelo contrato de concessão Aumentos de tarifa São baseados em perdas econômicas Ela pode alegar que teve uma perda econômica E pedir um aumento de tarifa Ela precisa demonstrar Ela demonstrar no balanço Essa perda Vai ter perda Porque está diminuindo Eu não sei o porquê Essa preocupação com a empresa A minha preocupação Eu estou preocupado com a empresa, prefeito Eu estou preocupado com o nosso O que é assim? O senhor está falando das tarifas Com todos os usos Você vai pagar o que você consumir? Todo mundo ou é só a tarifa social? Todo mundo Não, eu não estou falando tarifa social Eu estou falando tarifa mínima O senhor diz que a tarifa social está estima A partir de um emprego A tarifa social é um conceito A tarifa mínima é outro A tarifa mínima, desculpa A tarifa mínima, desculpa A tarifa mínima, partilha de fevereiro Não, de janeiro De janeiro ou fevereiro? Não, de janeiro De janeiro De janeiro A tarifa mínima vai reduzir A extinção é de janeiro De janeiro de 2019 E aí vai ser para todas as categorias Pagar por consumo A extinção é primeiro de janeiro de 2020